E neste período tão característico pelas fogueiras e queima de fogos de artifício, o número de acidentes que provocam queimaduras pode aumentar. Por isso, a repórter Bruna Leão traz informações sobre como prevenir esse tipo de acidente. Durante as festas de São João, as pessoas têm a tradição de soltar fogos de artifício e até mesmo de pular fogueiras. Mas a beleza da festa traz riscos de acidentes. Os fogos de artifício podem causar desde lesões simples, como uma queimadura simples, até lacerações, amputações e em casos extremos até a morte. E a parte do corpo mais acometida é a mão, já que é a mão que geralmente segura os fogos. Os fogos, por exemplo, fazem a alegria das crianças. E apesar de parecer uma brincadeira inofensiva, pode levar a queimaduras graves. Tanto as crianças quanto as pessoas alcoolizadas, elas não têm noção muito do risco e elas não respeitam regras. Além das mãos, os fogos podem causar também acidente nos olhos provocando cegueira, nos ouvidos provocando surdez ou queimaduras em qualquer parte do corpo. A melhor forma de se proteger é saber como manusear os fogos. Além disso, sempre buscar lojas certificadas para garantir que o produto é de qualidade. Nessa época, movimenta muito os fogos, tem um aumento de mais ou menos 60% das vendas, por conta que o período junino, o fogo já é uma característica do período junino. E sobre a questão dos fogos que mais saem, é os fogos de pequeno porte, que são traques, são estalos, são foguetes coloridos, apito, que nessa época sai bastante. Apenas entre janeiro e maio deste ano, mais de 100 pessoas foram atendidas pelo HUT em situação grave devido às queimaduras. O HUT, como é um hospital de média e alta complexidade, nós já sabemos os casos graves de queimaduras, porque os casos mais leves, eles ficam em outros serviços de saúde. De janeiro a maio, no HUT, nós já sabemos 126 pacientes com queimaduras graves. Destas queimaduras, a maioria é por conta de líquidos quentes, comida, café. Em segundo lugar, estão aquelas causadas pelo fogo, por chamas. E aí, nesse mês de junho, é considerado um mês de combate às queimaduras, porque aumenta-se o risco desses pacientes por conta das festas juninas. De acordo com a OMS, por ano, cerca de 180 mil pessoas morrem em decorrência de queimaduras gerais graves. Quando não há morte, o paciente, muitas das vezes, enfrenta sequelas por toda a vida, desde a desfiguração a problemas de mobilidade. Muitas vezes é necessário algumas intervenções cirúrgicas de correção. A cicatriz da queimadura é uma cicatriz que tende a retrair, então fica aquele defeito, aquela deformidade. Essa deformidade, além da estética, pode levar também a dificuldades de mobilização do segmento corporal, a depender de onde for. Então, são curativos especiais para o tratamento da ferida. Há equilíbrio hemodinâmico, porque o paciente tende também a ter desidratação. cuidados com as infecções, a fisioterapia nessa parte de mobilização da recuperação e a nutrição que está ali presente também, dando suporte nutricional que aquele corpo vai necessitar para se recuperar.